Quem tem fé em Jesus, levanta a mão e dá um grito ao meio! Quem ama a Deus, levanta a mão e dá um grito ao meio! Então vamos orar, não só pelo presidente, mas pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo nosso rodeio, pelas nossas famílias, pela dignidade, pela família que é a base da sociedade. Orar pelo nosso Brasil, que está vencendo uma pandemia de cabeça erguida! E vamos orar, dizendo, vamos fazer vocês que vão fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus! Perdoai as nossas ofensas! Perdoai as nossas ofensas! Perdoai para Jesus aí! Segura!